Os dias mais quentes do ano se aproximam e cerca de 200 mil turistas são atraídos pelas 15 belas praias de Rio das Ostras na temporada de verão. Mas o mar pode esconder muitos perigos. Só no verão de 2012 foram registrados 139 salvamentos no mar e 3 óbitos. Para dar mais segurança e tranquilidade aos banhistas, 33 guardas municipais foram treinados para desempenharem a função de guarda-vidas em apoio aos seis bombeiros militares que trabalham no resgate às vítimas de afogamento. Nós já estivemos durante o mês passado fazendo um treinamento para esse grupo de guardas municipais que atuam nas praias em auxílio ao corpo de bombeiros. Eles fazem um treinamento físico, treinamento técnico e estão em total condição de apoiar as pessoas que vêm frequentar as nossas praias. Uma das causas mais comuns de afogamento é a falta de conhecimento do banhista em relação ao mar, a embriaguez e a falta de preparo físico como mostra esta simulação. Nós fizemos o resgate, retiramos, colocamos na areia, mas não houve necessidade de fazer o procedimento porque havia consciência e o resgate foi feito só para retirá-lo. Se houvesse um caso mais extremo, em graus avançados, 1, 2, 3, 4, 5, nós teríamos que fazer o procedimento como quando você tem que fazer massagem cardíaca, respiração. O afogamento em lagoas também é bastante comum e para chegar até a vítima mais rápido, os guarda-vidas utilizam um pranchão. Outros equipamentos também auxiliam no resgate, como boias e nadadeiras. A lagoa engana muito, entendeu? Ela é muito funda e não tem salinidade, então a tendência é que a pessoa realmente afunde. Quando vê que a pessoa está passando sufoco, a gente vai lá e resgata ela para poder não acontecer o pior. Como o nome já diz, eles estarão lá para guardar as vidas, mas é bom sempre ficar atento na hora de curtir uma prainha. O banhista desceu, conversa com o guarda-vida, põe informação como é que estão as condições do mar, porque é o guarda-vida que ele chega no posto, ele entra na água e ele já vê para onde está a correnteza, como é que está o mar. João, Gabriel, já sabe. Eu fico mais tranquilo quando eu vejo o guarda-vida que perde. Obrigado.